Meus amigos, vocês me pediram que eu vim trazer a situação do São Francisco agora, final de dezembro. Muitos me perguntaram se vai ter enchente, se não vai ter. Como é que está a Três Marias? Como é que está esse prende e solta de água? Vocês acompanham que eu vou mostrar mais à frente. Nós vamos mostrar, eu vou lá embaixo, eu vou te mostrar como é que essa água está. Mostrar para você esse sobe e desce, o que acontece, onde é que a água fica na margem. E o que a gente pode esperar? Vou dar as previsões e vou fazer um comentário também sobre Três Marias, que está uma coisa de doido. Nós estamos em dezembro, em dezembro do ano passado, essa água já estava quase cobrindo aqui a praia e hoje não temos nada. Você tira de referência lá no fundo, que eu sempre mostro, lá em Teresinha de Babau, as duas manilhas estão fora d'água. Aquelas manilhas ali, quando ela está pelo meio de água, já está mais ou menos. Quando cobre é porque tem cheia. Então se vai ter enchente ou não, nós vamos conversar mais à frente, que eu vou dar alguns dados e vocês concluem. Vamos lá, vamos me acompanhando. Final de dezembro, final de 2025. Vocês me pediram e eu vim trazer para vocês a situação do rio hoje. Depois das recentes chuvas e das manobras de Três Marias, que é o famoso abre e fecha. Vim trazer para vocês como está o rio. O rio está com as águas sujas, porém, com um volume de água muito aquém do que é previsto para essa época. Mas vamos falar mais à frente. Como é que está trabalhando Três Marias? Uma coisa de louco, o ar, você não está para entender. E a gente aqui contando com as vazões do rio Abaetema e dos córregos, não está muito pouca água. Dá para você ver aí. Nós vamos fazer nessas tomadas para que vocês vejam. E como sempre, lá no fundo, pescador batendo em garrafa, em plena piracema, como se nada tivesse acontecido. Recebe do governo o seguro defesa e vai para o rio pescar, matar os peixes que estão encostando na cachoeira para subir, para fazer sua piracema. É, dizem que a fiscalização é pouca. Mas vamos falar do rio agora, vamos ver o rio. Vamos caminhar e ver como é que esse rio está. Eu vou até lá, terminar o vídeo, lá nas réguas de marcação. E a gente vai vindo por aqui. Eu vou descer até as praias. Eu estou aqui na ponta da cachoeira, das corredeiras. Quem acompanha meus vídeos sabem. Inclusive, é um dos pesqueiros de Dourado. No meio de setembro, a água corre muito. Tem umas locas aqui, os Dourado em costas. Eu quis trazer esse pedaço, esse take, para que você veja o que eu sempre falo em relação a Três Maria. Olha a margem, olha aqui onde está úmido. Aí você vai ver a constância. Água para cima, água para baixo. Então, o peixe esconde. Na época, né? Nós estamos na Piracema. Mas é aquele detalhe. Dá para você ver pelo mato, pelo barranco. Olha de lá, de lá. Olha onde a água esteve. Lá no fundo, dá para você ver, olha. Uma hora a água está em cima, a outra hora a água está embaixo. Isso não é assim. De manhã é uma coisa, de tarde a outra. Então, a água fica para baixo e para cima. Até os paturitas aí, me olhando gravar, olha. Sem saber o que está acontecendo. Imóvel. Vamos ver. Dá para vocês entenderem agora, né? Embaixo, infelizmente, olha, deixa eu mostrar onde é que eu estou. Estou na ponta da praia aqui, que virou mato. Lá em cima está a orla. É, natureza. Vamos descer um pouquinho e ver como é que está aí para baixo. Mas o ruim é isso, é pouca água. Aqui na ponta da praia, no sentido subindo para Marechal Hermes, onde eu mostrei ali onde estavam os passarinhos, o rio. Olha só, muito mato e sem água. A água está amarela. E os pescadores com defesa no bolso, pescando na cachoeira. Eu tiro como base aqui para mostrar para vocês, como eu sempre mostro quando estou mostrando o rio aqui embaixo, aquelas manilhas que estão lá grandes, está vendo? Fora d'água. A gente considera esse nível do rio ali. E naquela placa, lá em cima, na parede do Sahai, ali a placa, normalmente, ela fica até no meio das letras, quando o rio está cheio de verdade. Infelizmente, até isso aí, a água está pouca. Três Marias fica no controle. Mas a dificuldade maior é a falta de chuva. Agora vem uma pergunta-chave que estão sempre me fazendo. Mansu, vai ter enchente? Ô, meu amigo, quem dera, né? Estamos precisando para buscar os alevinos nas lagoas. Com o andar da carruagem, com essa chuva que não cai, cai dois dias, para, cai um dia, para, cai de madrugada, para. Você pode ver que o rio está cheio de croa, cabeça de praia aparecendo no meio das águas. Aqui na margem, dá para você ver aonde a água vem e aonde ela volta. Isso aqui não é mar, para ter maré, maré para cima, maré para baixo. Isso aqui, ela abre lá, a água vem cá em cima, na beira do barranco. Ela fecha, a água volta. Sem chuva não tem jeito. Então é aquele detalhe, vamos torcer para que chova. E em Três Marias eu vou comentar lá em cima, que vai acontecer umas coisas meio estranhas desse abre e fecha. A gente não tem como entender direito, porque a gente já sabe que lá a função dela é gerar dinheiro. Ah, não, gera energia. Pois é, eu sei que é gerar energia. Mas gerar essa energia para quem? Vamos subir. Ali é a curva do rio, lá embaixo está o coqueiro. Onde é o pesqueiro das curvinas, o rio faz a curva e desce para o mar. Lá para baixo está o porto, o eucalipto, tem uns campos de futebol. Vamos subir agora para a gente ver. Aqui no Balneário das Duchas, a gente entristece a avestuação dessa forma. Podia estar cheio de turistas, mas está essa imundície que você está vendo. Ah, não tem água, que está faltando água. Olha, nós já discutimos isso muito. Já falamos muito sobre isso. Inclusive de como trazer essa água lá de cima, lá da ponte, até que ela venha ali pelo canto para abastecer o sistema de fornecimento de água, que é o saai. Mas, ducha que é ducha mesmo, cadê? Cadê a água? Olha a sujeira. Bom, mas nós viemos para falar do rio. O rio está lá do outro lado, o canal do rio, é do lado esquerdo, na margem esquerda, ele desce beirando o buritizeiro. Então, como a água está pouca, do lado de cá fica o mato, e o lado de lá, o São Francisco. Vamos ver mais, vamos ver mais. Chegamos aqui na pedra das lavadeiras. Bom, era aqui, né? Ou melhor, é aqui, né? Só que as pedras estão debaixo da lama e do mato. No final, lá na ponta, você está vendo o rio. O rio com a sua margem esquerda, onde passa o canal, saindo do bacião. Aqui é só isso, é mato e a ponte. É preciso muita água para poder melhorar um pouco a assessoria. Vamos lá nas réguas, que a gente fecha lá e vê direitinho como é que está e fazemos comentários. Nós já estamos aqui nas réguas de desmarcação. Eu vim lá de baixo, dá para mostrar para vocês o rio, como é que ele está aqui. A ponte, você pode ver o tanto que o rio baixou. Hoje não tem terra, hoje tem muito é mato. Não dá nem para chegar lá. Mas a régua de 3 metros está com um pouquinho de água. Mas vamos comentar sobre Três Marias, sobre o que eu falei no abre e fecha. Houve uma incoerência e eu fiquei meio curioso, porque hoje Três Marias está com 52% de carga útil, recebendo uma faixa de 670 metros cúbicos, que está entrando, e soltando 200 e pouco. Por que eu falei incoerência? Porque a semana passada, eu até ia gravar o vídeo, mas eu falei, não, vamos esperar um pouco para estabilizar, para ver o que acontece. Três Marias estava recebendo mais de 900 metros cúbicos e soltando uma faixa de 600 metros cúbicos, com 50% de carga útil. Aí eu imaginei, não seria o ideal e o correto. Três Marias está segurando essa água para encher a barragem primeiro, aproveitando as chuvas de final de ano, de início de ano, para poder subir esse nível do reservatório e controlar a defluência. Mas quando era o dia seguinte, Três Marias fecha tudo de novo, estava soltando 160 e poucos metros, recebendo mil e tantos metros. Falei, ah, maravilha, agora vai dar certo. Está entrando mais de 1.800 metros cúbicos e está soltando um pouco. Então a represa vai encher, vai entrar no sistema de reserva. Passa dois dias, Três Marias de novo. Três Marias recebendo 400 e poucos, soltando mais 600. Então fica nesse sobe e desce. Nós estamos na Piracema, tudo bem, mas na época do pescado, na época que está liberada a pesca, fica difícil, porque o rio sobe e desce, sobe e desce. Para tudo é difícil. Para o turismo é difícil, para quem está lá embaixo, colado na barragem, nas cachoeiras é difícil, você passar com a lancha, passeando com o turista. Dificulta tudo. Vamos torcer para que as chuvas de janeiro e fevereiro aconteçam, apesar de que a previsão é de que nós teremos pouquíssima chuva nesse verão, infelizmente, a natureza comanda. Vamos torcer para que tudo fique bem e que o rio volte a tomar água. Eu quero deixar para todos um feliz ano novo, 2006, venha com força, e nós vamos acompanhando esse rio. Olha, eu tenho as playlists aqui só sobre a movimentação do rio durante o ano inteiro. Tenho as playlists das pescarias, dos peixes. Acompanhe, vai lá, visita, conhece, compartilha com seus amigos. Vamos cuidar do nosso rio, das nossas águas, afinal de contas, a gente está aqui de passagem. O rio é eterno. Grande abraço! Amém!